Nesse vídeo eu vou trazer uma análise para vocês bem aprofundada do novo sérum capilar SC01 da princípia. Vou te mostrar as fotos do antes e depois se ele realmente reduz a queda, se ele aumenta o crescimento do cabelo e se ele também faz os fios grisalhos crescerem escuros novamente. Então vamos para o vídeo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Grace. Para quem não me conhece, eu sou doutora em Ciências Farmacêuticas e esse é meu canal aqui no YouTube para nós conversar principalmente sobre saúde e beleza. E esse vídeo eu fiz uma análise bem aprofundada da farmacologia, dos ingredientes que tem nesse novo sérum capilar da princípia para vocês. Eu quero mostrar também, além da análise desse produto, as fotos do antes e depois para vocês decidirem se vocês vão investir nesse produto ou não. Então se tu gosta de vídeos assim com análise dos ingredientes, te inscreve aqui no canal porque eu vou trazer muito mais vídeos como esse. Bom, então a princípia lançou esse sérum capilar e o que eu fiz foi pegar esses princípios ativos e fazer uma análise de cada um. Então vamos começar falando do Bicapil. Essa substância é uma combinação de três plantas que promete melhorar o folículo capilar. Então combatendo assim a queda de cabelo tanto em homens quanto em mulheres. Então o nosso cabelo ele vem de um folículo piloso que ele tem um ciclo que é composto de três fases. Tem a fase do crescimento, a fase do repouso e a fase da queda. Então a fase do crescimento ela é chamada de anágena, a do repouso ela é chamada de catágena e a fase de queda ela é chamada de telógena. E o que seria o ideal esperado de um princípio ativo assim para queda de cabelo? Então ele prolongar essa fase anágena, a fase de crescimento e a vinda de novos fios e reduzir então a fase da queda, que é a fase telógena. E é isso que é a função do Bicapil, então que é a promessa desse ingrediente. Quando os folículos eles estão ali na fase anágena, que é a fase do crescimento, eles precisam de duas vezes mais glicose, que é o substrato, que é a energia usada para o crescimento do cabelo, do que as outras fases. E o que o Bicapil faz é fornecer então essa glicose e aí com isso ele aumenta essa fase do crescimento e também ativa esses folículos que estão em repouso. Então o Bicapil ele vai fazer isso, ele vai fornecer a glicose necessária ali para o crescimento do cabelo. Então em consequência disso ele vai deixar os folículos, os capilares mais ativos, então vai aumentar o crescimento do cabelo e vai diminuir a queda. Além também, então como ele está fornecendo glicose, ele vai aumentar o número de fios do cabelo. Ele também consegue ativar uma outra proteína, que se chama Tert, que eu vou deixar aqui descrito para vocês, que ela consegue, essa proteína, ela consegue acelerar o início do nascimento de um novo fio. E também então vai reduzir o estresse oxidativo. Todas as nossas células, elas sofrem com os processos, um estresse e aí forma então radicais livres que fazem com que o nosso cabelo caia. E aí a promessa do Bicapil ativando essa proteína Tert é diminuir esse estresse oxidativo então e diminuir consequentemente a queda do cabelo. Eu encontrei fotos então do fornecedor, onde eu peguei esse mecanismo de ação para explicar para vocês, onde eles testaram e fizeram uma foto do antes e depois. Isso é uma coisa bem interessante que eu quero mostrar aqui para vocês então. Então o fornecedor dessa matéria-prima testou uma loção de 3% de Bicapil, a concentração, então onde 100 ml tem 3 gramas dessa substância ativa. E a mesma quantidade que a princípio usou, já de acordo com esse fornecedor, então ela usou essa mesma quantidade no produto deles. Aí participaram desse estudo 17 homens e 44 mulheres. Eles tinham idades entre 18 e 60 anos. Então eles dividiram com essas 61 pessoas em dois grupos, tá? O grupo placebo então, que é o grupo que recebeu a loção sem o princípio ativo, foi formado de 30 pessoas. E aí 31 pessoas aplicaram essa loção com o Bicapil por um período de seis meses. Eles aplicavam somente à noite, fazendo massagens e depois não lavavam o cabelo, conforme também indica, né? A princípio. Aí eles lavavam o cabelo dia sim, dia não, por um período de seis meses. E aí depois desse período eles observaram o folículo no microscópio. E aí agora essa imagem que eu tô colocando aqui na tela para vocês é de um participante, tá? Na primeira foto ali é um folículo que foi extraído antes de iniciar os testes. Então ali tá indicando que é o tempo zero, né? E aí a outra foto então é depois de 180 dias. E aí o que a gente pode observar já nessa foto é que o folículo, depois de 180 dias, ele tá muito mais grosso. Então ele aumentou a quantidade ali de células, ele conseguiu aumentar a atividade, deixou a atividade muito mais intensa ali do crescimento do cabelo, maior e o fio mais grosso. Então o grupo que recebeu essa substância, ele teve uma média de 12,7% mais cabelos que o grupo que não usou essa substância. Aí em relação à queda de cabelo, o grupo do Baicapil, ele teve uma diminuição de 27,2% de queda de cabelo. E aí em relação ao aumento da quantidade de cabelos, que também é uma outra promessa dessa substância, a gente pode ver ali de três voluntários. Claro que cada pessoa, cada célula de cada pessoa reage diferente aos produtos, né? Então o voluntário A, ele teve um aumento de 22% de cabelo, o voluntário B 12% e o C 28%. E aí nessa outra foto aqui a gente consegue observar também o estado geral do cabelo, que dá pra perceber bem, né? Que aumentou a quantidade de fios e aumentou também a qualidade, né? Eles ficaram mais grossos e mais volumosos. Então esse é apenas um dos ingredientes, né? Que a princípio eu colocou três, então eles vão agir num sinergismo, mas aí já deu pra ter uma ideia que realmente pra queda ele é bem interessante. Aí o outro ingrediente é a cafeína. Vou colocar aqui pra vocês o artigo. A cafeína, ela já é muito estudada também nessa área dermatológica, porque a molécula da cafeína, que eu vou deixar aqui pra vocês, vocês podem observar que ela é uma molécula bem pequena, então o que acontece é que ela consegue penetrar na nossa pele. A nossa pele, ela tem a função de barreira, então nem tudo consegue penetrar. Mas a cafeína, ela consegue sim entrar nas células e atingir o foco ali, atingir o objetivo que é o folículo piloso. E ela tem a função de inibir algumas substâncias que afinam o cabelo e que promovem também a queda. E uma dessas substâncias, então, é a testosterona. A gente sabe que homens e mulheres têm a testosterona, né? Mulheres, claro, numa quantidade bem menor. Mas a testosterona, pra ser eliminada do corpo, ela é através de uma enzima que é a 5-alfa-redutase transformada em uma outra substância, que é a 5-DHT. Então a 5-alfa-redutase, que é essa enzima que transforma a testosterona em 5-DHT, ela também acaba provocando afinamento dos cabelos e a queda. Então a cafeína consegue inibir ela, consegue aumentar também a fase anágena, que é do crescimento do cabelo. E os estudos, eles mostram que ela tem uma ação de 24 horas. Então no momento que tu aplicar à noite, até o outro dia, ela vai estar dentro da célula fazendo essa ação. Então é por isso que a indicação é de uma vez ao dia. A gente encontra vários produtos, né? Tem shampoos com cafeína, tem outras loções. Então a cafeína, ela é bem fundamentada já na literatura, que tem efeitos benéficos pro nosso cabelo. Aí o próximo ativo é o Bioplex 2%. Então é um complexo de vitaminas em um mesmo ativo. Então tem as vitaminas B3, B5, B6, a vitamina C e a vitamina E. Todos eles ajudam no crescimento do cabelo, no fortalecimento também dele e na formação da queratina, que é a principal proteína que vai dar a forma pros nossos cabelos. E o que os estudos mostram, e eu vou mostrar aqui as fotos também pra vocês, é que essas vitaminas, elas conseguem reverter o grisalho do cabelo, fazer com que ele cresça novamente escuro. Então essas vitaminas, elas melhoram o pigmento do cabelo e também aumentam a densidade e melhoram também a qualidade ali da pele, do nosso couro cabeludo. Então esse ativo é um também dos ativos que ajudam a prevenir a queda, que melhoram a densidade dos cabelos, melhora a barreira de hidratação então do nosso couro cabeludo e consegue fazer com que os cabelos também não nasçam mais tão grisalhos, que eles nasçam com a coloração normal. Então ele ajuda na pigmentação dos nossos cabelos. Então essa substância, ela também prolonga a fase anágena, ela tem essa capacidade por causa das vitaminas, o que faz também com que o cabelo ele cresça mais rápido e mais forte. Então esse fornecedor da matéria-prima, ele também trouxe um estudo onde os participantes usaram por 5 meses uma loção com essa substância. E aí o que eles observaram nessa foto é que a quantidade de cabelos por centímetros quadrados foi de 128 para 164 fios. Então teve um aumento ali na quantidade de cabelos. E eles também perceberam que nesse período diminuiu a queda de cabelo e aumentou o crescimento. E aí depois de 4 meses foi que eles perceberam que melhorou a pigmentação do cabelo. Então vocês podem perceber que não dá para esperar resultados assim muito rápidos. Até porque tem todo esse ciclo de crescimento do cabelo, então onde eles vão ali interferir nesse ciclo, mas não é uma coisa muito rápida. Mas a princípio, assim, eu acredito que ela escolheu bem esses três ingredientes, porque todos têm uma fundamentação na literatura, né? Todos têm uma comprovação científica, principalmente a cafeína, que é um dos mais antigos, né? Os outros dois princípios, eles são um pouco mais novos. Então eles fizeram esse produto num sérum bem fluido, não oleoso, então aplica algumas gotas à noite no couro cabeludo e não tem a necessidade de lavar o cabelo no outro dia. Aí faz a massagem, porque a massagem por si só, ela já estimula a circulação no couro cabeludo, como eu falei ali em outros vídeos pra vocês. A gente tem micro vasos que fazem a oxigenação do bulbo capilar e isso é bem importante pra prevenir a queda e aumentar o crescimento do cabelo também, ele tá bem oxigenado. Então assim, esse produto, ele parece ser muito promissor. Esses três ingredientes que a princípio a trouxe, eles têm comprovações científicas e ela usou, inclusive, também nas concentrações, que têm os efeitos comprovados, né? Então ele parece ser bem promissor. E tudo que a gente espera de um produto que previne a queda e que aumenta o crescimento é atuar tanto na transformação dessa enzima, da testosterona, pro DHT ali, como eu falei pra vocês, que é um dos principais motivos de queda e de calvície. E a outra estratégia também, bem inteligente desses ativos, é prolongar essa fase anágena ali, que é a fase do crescimento, e diminuir as outras fases, né? A telógena, que é a fase da queda. Então no momento que eu consigo diminuir, através da atuação ali nas células, daqueles fatores que proporcionam, né, aquela parte do ciclo, se eu diminuir, então estreitar essa barreira, consequentemente também a gente vai ter uma diminuição da queda do cabelo. Então esses ingredientes, eles fazem isso de uma forma muito inteligente. Mas como todo produto, né, eles não fazem um milagre tão rápido, tem que dar um tempo então, né, pra célula se adaptar ali e conseguir ter esse efeito terapêutico desejado dos produtos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, vocês podem deixar aqui nos comentários o que mais vocês querem que eu traga pra vocês, o mecanismo de ação. Eu acho que assim, na hora de escolher um produto, no momento que vocês tenham um certo conhecimento de como isso atua, se faz bem ou não pra nossa pele, é melhor, vocês vão ter as escolhas mais certeiras, vocês vão saber que estão investindo o dinheiro de vocês em um produto que realmente faz efeito, né, ou vocês vão também ter o conhecimento de algumas substâncias que não têm tanta eficácia. Eu gosto muito quando tem essas comprovações científicas das fotos de antes e depois, também pra gente ter uma ideia de quanto tempo a gente tem que esperar pra ter aquele efeito, né. Então, se vocês gostam de vídeos assim como esse, dessas análises, aproveita e se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer novos vídeos futuros assim pra vocês. Curtam também esse vídeo pra ajudar nós aqui no canal, é um canal novo, um canal que tá em crescimento, então o apoio de cada um de vocês é bem importante. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus